e fala grande pipeiros do diamante pipas galera tamo aí em busca da nova linha que saiu na loja aí já peço a todos aí se inscreve no canal galera deixa aquele like aí para nós nós vamos atrás aqui da verapower galera verapower ali ó vamos lá na loja lá vamos soltar aqui galera ó tem duas linhas aqui eu vou soltar a carniceiro aqui vou soltar ela por 150 diamantes e depois eu vou estar soltando essa passada 3 por 400 diamantes quem tiver a sorte de pegar essa passada 3 aqui nessa nessa nesse grupo que eu tô aqui vai ser o sortudo vou pegar ela vou soltar ela por 400 diamante essa linha passada 3 para nós pegar e haverapower vamos lá vamos soltar essa do carniceiro aqui tá lá galera vamos lá na loja dá uma olhada na verapower falta pouquinho galera pouquinho galera 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 do céu galera do céu dá trabalho para formar a trabalho para formar diamante hein quem tá falando diamante aí para em busca da verapower aí ó sei que tá dando muito trabalho aí para todos aí galera não é fácil não você tem que comprando linha e soltando no mercado compra a linha e solta no mercado e tem hora que demora tem hora que demora tem hora que demora para vender tem hora que é rapidão tem hora que você posta a venda ali ó tem hora que dá trabalho e vamos soltando aqui uns pipim aqui até vender essa vendendo a do carniceiro nós solta a linha topzera que a topzera vende na hora a outra linha lá vende na hora mas tentar vender essa do carniceiro enquanto isso vamos erguendo um pipim aqui vamos paiano esses caras hein vamos tá sem dó e eu vou escolher outra linha aqui para ergui galera e vamos de a merguei com essa é uma linha que eu acho top galera que é e essa aqui ó super áspera vamos lá vamos de super áspera e já já vende galera já já linha no mercado vai se vender nós vamos buscar vamos buscar galera e é muito trabalho bicho é muito trabalho para buscar essa linha aí o pai o cara vem a milhão ali bicho os caras que vem no foguetão eita brabeza e vamos lá galera em busca da verapower em será que a verapower saiu hoje será que a verapower vem para minha mão hoje vamos tentar em é uma das linhas aí que eu tô tentando em busca eu põe a outra lá vou tentar recuperar mais para frente rapaz nem vi o cara nem vi esse cara da onde que ele vem eita eita brabeza os cara não tá deixando nem erguei rapaz ah ele tá ali ó agora eu achei já achei rapazão vai turminha compra a linha aí turminha compra a linha aí pessoal do grupo tem hora que você entra num grupo galera tem hora que as vendas nas linhas aqui ó na hora que você entra num grupo ficar por um grupo top você vende uma atrás da outra galera você vende uma para a outra se você acertar por isso que eu falo quando você tiver um grupo e não tá vendendo assim você troca você sai entra em outro você sai entre outro e vai soltando as linhas e ela vai saindo rápido e agora se você ficar num grupo só e esse grupo tiver fraco é difícil você conseguir vender rápido e aí já já vai vai embora a linha ver a pau e hoje em galera ver a pau e hoje e aí o rapaz tá demorando em tá demorando demorando vamos galerinha compra a linha é bom quando faz aquele barulhinho vambora vamos soltando enquanto isso enquanto ele não faz o barulhinho aí tô merguendo aqui galera se caso demorar muito galera demorar muito eu vou dar uma pausada no vídeo vamos que hoje nós temos que buscar essa ver a pau e aí se demorar se demorar demais vou pausar o vídeo para nós tentar tentar em busca da vela pau e hoje vamos lá galera vou dar uma pausada no vídeo aqui mas já já eu vou continuar esse vídeo galera eu vou tá vendendo essa linha aí na outra aí na outra eu continuo o vídeo para ver se nós consegue vender a passar a três e aí e aí nós vai comprar essa vela pau hoje e para você adquirir galera essa vela pau e tá aí as dicas tá o primeiro vídeo aí no canal tá o segundo vídeo e tá esse terceiro vídeo aqui agora e último vídeo que é em busca da vela pau que é em busca da vela pau e tá aí as dicas para vocês buscar ver a pau a nova linha e última linha aí para mim é uma linha das mais top que tem no jogo beleza galera e vamos em busca e aí e deu trabalho pessoal o trabalho aí para tá vendendo a primeira linha do carniceiro e aí tive que e entrar em outro grupo aí ó eu entrei em outro grupo aqui ó consegui vender ela é aquilo que eu falo para vocês não conseguiu vender vai entrando nos outros grupos vamos galera tá ali tava faltando um minuto já zerou agora vamos colocar uma das linhas top aqui para nós vendê-la por quatrocentos e tá buscando a verapower em busca da verapower galera vamos lá quem que adquirir essa passada três aqui vai pegar baratíssima vambora enquanto isso vamos soltando aqui um pipim aqui vamos tirar uns relos aqui galera em busca da verapower aí galera dá trabalho viu tem hora que dá trabalho vender as linhas aí tem hora que você vende uma atrás da outra horário bom galera de vender as linhas na parte da tarde na parte da tarde galera e quem compra mais as linhas galera é mais as crianças as criançada mais nova nego velho pipiro velho é difícil comprar e agora eu tô gravando aqui de noite então a noite tá mais os veiacos os veiacos já fala veiacos gente olha o joguinho é top demais galera vou tá comprando aí esse vídeo aqui em busca da verapower vou tá fazendo um novo vídeo aí testando a verapower vou tá gravando um vídeo com meu filho Samuel testando a verapower eita ninguém comprou ainda a passada 3 ô pessoal compra aí a passada 3 pessoal linha top dessa aí vocês não acha aí por 400 diamante acho que tá todo mundo em busca tá ficando difícil vender que tá todo mundo em busca da verapower pessoal não quer comprar nem as linhas top vambora galera tirando os relos relo e mais relo em busca da nova linha aí na loja hein vamos que nós vamos buscar ela daqui a pouco ali hein vendeu a linha aí nós vamos buscar e você vai deixando seu like aí seu comentário aí deixa seu comentário também você que já conseguiu comprar comprar aí a verapower aí deixa seu comentário eu já consegui na loja e a gente tem condição né galera isso é esse vídeo esses vídeos mesmo para as pessoas que não tem condição você quer em busca da linha eu vou em busca sem gastar um real aqui e depois nos próximo vídeo galera eu vou fazer um vídeo de como você conseguir ter aqueles ouro ali ó tá vendo aquelas moedas de ouro tem bastante delas igual eu ali tá vendo que eu tô com sei lá quanto que é ali eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo de como você conseguir eu vou fazer um vídeo de como você conseguir e bastante dessas moedas aqui mas é um vídeo galera esse vídeo que eu vou fazer das moedas é um vídeo mais para iniciante para quem tá iniciando no jogo aí consegue ter essas moedas a pessoa que já tem a conta muito tempo não tem como mas para quem tá iniciando vai conseguir iniciar já com uma boa quantia de moedas aí e vai iniciar da forma da forma correta tá sem sem você você não vai levar ban na conta nada entendeu você vai iniciar vai fazer o passo a passo que eu vou ensinar e você vai iniciar com muita moeda e o diamante o diamante você ganhando diamante também sem levar ban nada é só dessa maneira galera é na no mercado ali ó é você soltar a linha para vender é você aqui no mercado soltar as linhas aqui ó essas linhas mais fraca e vendendo e você que foi iniciar com bastante moeda já fica mais fácil de você comprando as linhas fracas vai comprando vai colocando para venda vai comprando põendo para venda venda e passar a 3 rapaz a linha boa tá difícil esse cara comprar rapaz vai entender esses cara tem hora que você põe uma linha mata porco lá os cara compra na hora a hora que você coloca uma linha boa os cara não quer e aí tomei real para linha que eu vendia aí ó carnicero vendi a linha e tomei o ré Vamos lá galera, vamos em busca aí da Vera Power Vamos lá ver a Vera Power de novo lá na loja Vamos lá dar uma olhadinha nela Que já já ela vem pra mão Já já ela vem pra mão do pai Olha lá galera 9,9,9,0 É vender e comprar Hoje tá dando trabalho de vender linha Se caso demorar muito pra vender Vou apertar o pause aqui novamente Esperar vender e voltar com o vídeo Que hoje nós compra essa Vera Power Vai vender, vai vender Olha o barulhinho, olha o barulhinho Escuta o barulhinho Galera, vai vender Escuta o barulhinho Vamos lá para o barulhinho Vamos lá para o barulhinho Tchau, obrigado bichano Vende bolinha, vende linha Se não vender galera Eu vou apelar Vou apelar Vou apelar, vou colocar uma linha mais chique lá para vender Sortudo quem comprar Sortudo quem comprar Deixa eu só tomar um relo aqui Deixa eu só tomar um relo aqui Eu vou buscar ela lá Vou colocar uma linha mais chique para vender Não vendeu essa passada 3? Não? Vamos colocar uma mais chique aqui Não está tirando ela aqui Vou colocar uma Vou colocar essa super áspera Essa aqui, se não vender na hora também Pô, está de brincadeira Super áspera Linha top demais Uma linha que eu gosto Tudo para nós em busca da Vera Power Vamos soltando um pipim aqui Agora vende Foi Foi galera Vamos lá na loja Vamos lá na loja buscar Vamos lá na loja buscar Vamos lá na loja buscar Vamos lá na loja Vamos lá na loja Galera Tá aí galera Fera Power É nossa Deu trabalho Deu Mas buscou Tá aí as dicas para você Vender linha e juntar diamante Vende linha Vende linha Não indico você vender A que eu vendi agora Super lisa Porque é uma linha top Entendeu? Vendi porque era a última linha E eu estou fazendo o vídeo aqui Em busca da Vera Power Então tá aí galera Em busca da Vera Power aí Tá aí galera Tirei até um print aqui E eu busquei a linha Vamos tá comprando aqui Tá aí galera Nossa Tá meio diamante Zero Eu me erguei aqui Um pipinho rapidinho Com ela aqui Pra nós finalizar o vídeo Tá aí galera A última linha do jogo É nossa Logo mais Tem mais vídeos Pra vocês aí Tá aí galera Tá a dica aí Tem mais Com esse aqui É o terceiro vídeo aí Que eu fiz aí Buscando a Vera Power Se inscreve no canal aí galera Deixa o seu like Depois eu vou fazer um vídeo aí Testando a Vera Power Valeu galera Se inscreve no canal aí Deixa o seu like